Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre pontos de vista. Vocês sabem o que seria isso, pontos de vista? A gente sabe que a gente pode ter pontos de vista diferentes em relação a opiniões, né? A gente pode pensar de forma diferente, né? As pessoas não pensam da mesma forma. Então, podem apresentar pontos de vista diferentes. Mas a gente vai levar esse assunto, pontos de vista, relacionando à arte. Então, você sabia que é possível observar objetos, lugares, pessoas e tudo à nossa volta de diferentes pontos de vista? Isso mesmo! Você consegue desenhar o mesmo objeto de quantas maneiras diferentes? As maneiras como você vai desenhar esse objeto vai depender da sua localização em relação ao objeto, de como você ver esse objeto. Olha só, Paulo desenhou a mesa da professora de duas maneiras diferentes. Olha só, você sabe explicar qual a diferença entre essas duas maneiras? Ele fez esses dois desenhos aqui. Qual a diferença dessas duas maneiras que ele desenhou e desenhou a mesa da professora? Qual é a diferença? Será que essa primeira imagem a gente conseguiria identificar qual é o objeto? E essa segunda, a gente conseguiria observar e identificar, né? Que objeto se trata observando essa imagem? Eu acho que a segunda imagem ficaria um pouquinho mais difícil, né? Isso por quê? Isso por que Paulo utilizou pontos de vista diferentes para poder fazer o desenho, né? E que pontos de vista são esses? Nós podemos fazer um desenho a partir de uma visão frontal, a partir de uma visão vertical ou a partir de uma visão obliquo. Nós vamos estudar sobre esses três tipos de visão. Olha só, quem é curioso, observa tudo à sua volta. De um lado, de outro, dentro, fora, na frente, atrás, né? Quem é curioso, observa tudo, tudo, tudo à sua volta. Quanto mais a gente observa um lugar ou alguma coisa, mais a gente consegue perceber alguns detalhes ali sobre este lugar ou sobre algo, né? Sobre um objeto, sobre uma pessoa. A maneira como nos posicionamos em relação a esse algo, a esse lugar ou a esse objeto vai interferir em como enxergamos e como vamos representar os objetos. Observe só. Aqui, como é que ele está observando cada imagem aqui. Ele olhou para baixo, tá vendo? Ele olhou ali mais na diagonal, né? Aqui, ele olhou de lado do objeto. Então, a forma como nos posicionamos vai interferir do modo como a gente vai enxergar e vai representar esses objetos. Observe só. Visão frontal. Na visão frontal, o objeto é visto de frente. Por isso que se chama visão frontal. Observe aí. A garotinha, ela observou a cadeira de frente e ela teve essa visão aí da cadeira, né? Que é a chamada visão frontal. É a forma como ela viu a cadeira, de acordo com a posição. Nós temos a visão oblíqua. Na visão oblíqua, o objeto, ele é visto de cima e na diagonal, como se fosse observado de modo inclinado, assim, certo? E aí nós temos a carteira, né? Que foi vista aí com base na visão oblíqua. Já na visão vertical, a cadeira, ela é vista, né? A cadeira não, o objeto, né? Perdão. Na visão vertical, o objeto, ele é visto de cima. Observe aí como ficou a carteira em visão vertical. Olha só como é que ela viu. Aí aqui a gente tem o carro, como ele é visto em visão oblíqua, na visão vertical, na visão frontal. Frontal, frente, visão vertical é de cima e a visão oblíqua é de cima, porém na diagonal. Agora observe essa sala de aula. Observe agora uma sala de aula vista de cima. A sala que Bruna estuda. Nela você pode ver que a maior mesa é a da professora. E que há um armário no fundo da sala. Olha aqui o armário. E em cima da mesa de Pedro, há materiais escolares, né? Algo que não acontece nas outras cadeiras, exceto aqui na carteira desse aluno da frente, né? Só Pedro e esse aluno se encontram aí com esse material. Observe alguns pontos de vista. Aqui nós temos a visão frontal da casa, né? Que é de frente. A visão oblíqua, que é de cima, porém na diagonal. E a visão vertical, que é a visão de cima aí desta casa. Essas mesmas visões nós temos aqui em relação ao prédio. A visão frontal, que é de frente. Visão oblíqua, que é de cima na diagonal. E a visão vertical, que é uma visão de cima. E aí a gente vai falar sobre os diferentes pontos de vista. Os diferentes pontos de vista. Por que diferentes pontos de vista? Porque a gente pode enxergar diferente um objeto a depender de onde a gente esteja. Observe aqui que nós temos dois homens, né? E nós temos um número no chão. Para o homem de camisa aqui, de blusa, né? Azul, para ele é um seis. Para o homem de verde, é um nove. Quem está errado? Quem que vocês acham que está errado? Neste caso, nenhum deles estão errados. Por quê? Porque estão de pontos de vista aí. São pontos de vista diferentes, né? De acordo com a posição que eles ocupam, eles enxergam esse número de forma diferente. Então, nenhum está errado. Diante da posição do homem de verde, é o número nove. Diante da posição do homem de azul, é o número seis. É o número seis. Isso porque são pontos de vista diferentes. Olha só. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vista de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Aqui nós temos uma outra situação. Temos alguns, vamos supor que seja pedaços de madeira ali. O primeiro homem, ele está vendo aí quatro pedaços de madeira. Já o outro homem, esse segundo homem, ele está vendo três pedacinhos de madeira. E aí, quem é que está errado? O primeiro homem ou o segundo homem? Nenhum dos dois estão errados. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes, né? Isso porque estão vendo os objetos em ângulos diferentes. Por isso que um enxerga como quatro e o outro enxerga como três. Então, vistos de ângulos diferentes, dentro aí da posição do primeiro homem, seriam quatro mesmo. E diante da posição desse segundo homem, são três mesmo. Isso porque os objetos estão sendo vistos aí de ângulos diferentes. Por isso que podem parecer aí bem contraditórios. Olha só, sobre perspectivas. Perspectivas, né? O homem, ele falou assim, ele gritou barco, barco, a perspectiva dele, a emoção dele em ver um barco. Isso porque ele estava em uma ilha isolada e o barco indicaria socorro. Já o segundo homem aqui, ele diz, terra, terra. Isso porque poderia ser que eles estivessem ali no mar há muito tempo, né? E quando ele viu terra, ele ficou emocionado, ele ficou feliz em ver a terra. Isso são perspectivas. Quando você muda o modo de observar as coisas, as coisas que você observa, ela muda também. Olha só, se a gente fosse analisar essa imagem pela sombra, o que seria? Nós diríamos que se eu visse a parede verde, eu diria que era um círculo. Poderia ser uma bola, algo esférico. Se eu visse pela parede azul, eu poderia dizer que o objeto era algo quadrado, né? Poderia ser um cubo, poderia ser uma caixa, né? Isso porque a gente está observando aí com base na sombra, né? Dentro de pontos de vista diferentes. Mas, na verdade, o objeto todo se trata aí de um cilindro, né? Então, olha só. Eu preciso, para conhecer o objeto, analisar ele observando todos os pontos de vista possíveis, né? Isso para a gente não cair no erro, como a gente poderia cair em relação ao cilindro. Dizer que era uma esfera, dizer que era um cubo, né? Isso porque a sombra refletida é um círculo e um retângulo. Observe essa outra situação. A menina diz que é U. O menino, né? Ou o homem, diz que é N. Alguém está errado em relação a isso? Não, né? A gente poderia dizer que não, não está errado. Por quê? Porque diante aí do local, né? Do ângulo visto pela mulher é a letra U. E diante do ângulo visto pelo homem seria a letra N. Olha outra situação. Para o homem de gravata vermelha, seria o quê? Para o homem de gravata verde, seria a letra B. Isso porque estão em ângulos diferentes. E com isso, o ponto de vista vai mudar aí também, né? Então, agora que a gente já entendeu o que são pontos de vista, quando a gente vai fazer um desenho, quando a gente vai fazer uma pintura, quando vocês observam pinturas que são produzidas aí por artistas maravilhosos. Nós temos inúmeros artistas brasileiros, pintores brasileiros, muitos já reconhecidos, outros em busca desse reconhecimento. A gente vai analisar nessas obras algumas pinturas de objetos, de locais que são feitas com base em pontos de vista diferentes, né? Até mesmo quando a gente vai fazer uma foto, uma foto da gente. A gente fala assim, ah, procure aí qual é o meu melhor ângulo, né? Ah, vamos tirar do meu melhor ângulo aqui. Isso por quê? Porque isso vai interferir na foto também, né? Vai escolher uma posição ali, um local para poder tirar a sua foto, uma posição em que mostre o que você tem de melhor, o que você tem de mais bonito, né? Tem gente que gosta de tirar fotos mais mostrando o lado direito, o que acha mais bonito, que gosta de tirar foto mostrando o lado esquerdo. Tem gente que gosta de tirar foto de baixo para cima, né? Assim, tirando a foto em outro, já em cima com a selfie, né? E tudo isso vai influenciar aí na sua foto, né? Porque são ângulos diferentes. Então, você na imagem vai ficar diferente a cada foto, tendo aí pontos de vista diferentes. E vamos falar um pouquinho sobre os elementos visuais. A gente já falou sobre eles e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Que é sobre o ponto, a linha, a forma e a cor. Então, os elementos que fazem parte aí das pinturas. Uma obra de arte visual, uma pintura, um desenho, uma fotografia, dentre outros, naturalmente apresentará um assunto, uma expressão e uma composição. As pinturas, as obras de arte em si, elas não são feitas de forma aleatória. Elas têm uma intencionalidade ali ao serem produzidas, né? Tem um assunto ali, tem uma expressão que é utilizada ali. E uma composição, nós vamos ter alguns elementos ali visuais que vão curtir essa obra. Então, o assunto seria o quê? O tema, o conteúdo da obra. A expressão é a interpretação pessoal do assunto que é feito pela artista, né? Então, nós temos aqui uma imagem aqui, né? Que é o Abocuru. Neste caso aqui, o assunto, o tema da obra poderia ser o homem do campo, né? A gente mostrando aí essa parte do sertão, né? O cerrado. A expressão e a interpretação pessoal do assunto feito pelo artista. Poderia ser, se a gente fosse interpretar aqui, o que vocês achariam aqui que seria... Qual seria a interpretação em relação a isso? A gente iria analisar a cabeça, que é bem pequenininha, né? Nós temos aí os pés que são bem grandes, provavelmente deve estar relacionado à questão do trabalho com a terra, né? O tempo que é menor para a questão dos estudos, talvez por isso, né? A cabeça esteja pequenininha. Então, a interpretação que a gente faz sobre determinado assunto vai estar presente aí na obra. E a composição, que é a organização dos elementos visuais que vão estar presentes na obra. Por que que isso é importante? Conhecer e saber analisar esses elementos nos ajuda na interpretação das obras visuais. A entender melhor a mensagem que o artista quer transmitir para nós por meio dos seus trabalhos. Como eu falei para vocês, esses trabalhos, eles não são feitos de forma aleatória. Ah, vou pintar uma casa. Vou pintar uma árvore. Vou pintar, não. Esses artistas, eles trazem ali algo por trás, eles querem transmitir alguma coisa para a gente, né? E cabe a gente fazer a interpretação aí dessas obras. Hoje nós vamos rever os quatro elementos básicos da composição visual. Quais são esses elementos? O ponto, a linha, a forma e a cor. A relação entre eles é que se dá, através dessa relação, as coisas, as formas e os significados que eles vão possuir. Nós temos aqui o ponto. O que seria o ponto? O ponto é a unidade básica da representação visual. Esse ponto vai estar presente nas obras. Aí a gente tem um exemplo aqui de uma obra de arte que foi feita com base no ponto. O ponto é onde tudo começa. É a partir do ponto que vai surgir as outras formas, né? Na série Crianças de Açúcar, de Vic Muniz, podemos relacionar aí. Cada grãozinho que ela fez essa obra com açúcar. Cada grãozinho de açúcar que foi utilizado para poder montar essa obra aí, a gente pode analisar como um pontinho na tela. E juntos, todos esses grãozinhos de açúcar, todos esses pontinhos, vão formar a unidade, que é a própria imagem. E aí vocês podem observar aí, ao lado, né? Dessa obra da série Crianças de Açúcar. A linha, a partir de um ponto, nós podemos traçar uma linha. Por isso que a gente fala que é do ponto que tudo começa. Através desse pontinho, a gente traça a linha. A linha, ela vai ser, então, uma sequência de pontos. Essa linha deve ser entendida como força e direção, e não apenas como linha de contorno. Não é só o contorno, ela vai indicar força, vai indicar direção. Isso quer dizer que as linhas, elas vão direcionar o nosso olhar diante daquela imagem, diante daquela obra de arte. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas, como a gente pode olhar uma obra e sentir paz, ou a gente pode olhar uma obra e sentir ali nela agitação. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Para a gente visualizar os diferentes tipos de linhas e suas estações, a gente vai ver alguns exemplos que são mostrados aqui em salas dos diferentes tipos de estradas. Olha só. Uma linha reta e vertical. Nós estamos vendo aqui linhas retas e verticais, né? Ela vai transmitir o quê? Dignidade, firmeza, força, ascensão, espiritualidade, superioridade. Se fosse na horizontal, ela poderia transmitir paz, quietude, calma, repouso. Olha só isso. Então, se a linha estiver levemente inclinada, que a gente vê algumas inclinações em relação às linhas, elas podem indicar o quê? Movimento, dinamismo, produzindo aí um ritmo e orientando o nosso olhar. A gente fica penetrado aí, vendo essa imagem aí, a gente começa a criar, a ser orientados aí através dessas linhas, né? Aqui essa linha é ascendente, ela indica o quê? Superação, ascensão. Olha outro tipo de linha. Essa linha, né, que está na diagonal, está mais descendente. O carro mesmo, esse carro aí, ele nos transmite, nos dá, né, essa indicação. E, neste caso, ele vai transmitir abatimento, tristeza, depressão, até mesmo por conta das cores que foram utilizadas aí nessa obra. São cores mais frias, né, que vai contribuir aí para essa interpretação. Já nesse outro caso, nessa outra situação, além de linhas retas, a gente também tem algumas linhas curvas, né? Que vai estar associado aí à feminilidade, suavidade, elegância, delicadeza. Aqui nós temos linhas espiraladas que vai transmitir a sensação de movimento. Notou como as linhas, elas estão presentes na natureza? Mais do que imaginamos, não é verdade? Na arte, não é muito diferente. Ela também está presente, né? Então, os artistas, eles se utilizam disso. Pode colocar linhas retas, linhas diagonais, linhas paralelas, em forma de espiral, que vai indicar ali mais movimentos. A presença e a forma dessas linhas, assim como as cores também, pode gerar algumas sensações psicológicas na gente. Note na gravura do esqui como a distribuição das linhas confundem o nosso olhar e, ao mesmo tempo, parece estar bagunçadas, né? Nós temos várias escadas aí, né? Para fazer essas escadas, se utilizam aí essas linhas. E, ao mesmo tempo que parece estar tudo bagunçado, cheio de escadas, linhas, tudo misturado ali, notamos que estão perfeitamente organizados ali. A gente vai compreender o que a imagem quer passar para a gente. E a forma? O ponto dá origem à linha. A linha vai dar origem à forma, né? Essas linhas fechadas, né? Quando elas se fecham, elas vão gerar uma forma, né? Uma massa. E, ao elaborar uma obra, a preocupação com a forma dos objetos representados nessa obra está diretamente relacionada com o seu equilíbrio ou a sua instabilidade. Temos formas triangulares, quadradas e circulares na arte. E algumas das obras do arquiteto Oscar, que foi o que produziu em Brasília, né? Ajudou aí na construção de Brasília. São um ótimo exemplo. E, nesse sentido, nós temos aí, abaixo, três obras do Paz, né? Que vão apresentar formas triangulares, quadradas e até mesmo circulares, né? As obras de Oscar Neymar. A cor. A cor também é algo, é um elemento que está presente aí nas obras de arte também. Por fim, a cor é o elemento agregador. É o toque final de uma composição artística. Dizemos que as cores, elas vão possuir qualidade emotiva. E existe uma ciência por trás disso, sabia? É a cromologia, que é o estudo das cores. E, de acordo com essa ciência, pinturas com cores quentes, por exemplo, são mais alegres, mais intensas, mais vivas. Já com cores mais frias, elas tendem a ser mais tristes, mais retraídas, como a gente viu naquela imagem onde havia a presença do carro, né? Estilizou-se cores frias. Olha só, compare esses dois autorretratos aí de Frida, né? Frida Kahle. E veja como isso tudo faz sentido. Nessa primeira obra, né? Do autorretrato aí, com vestido veludo, de 1926, as cores utilizadas são cores mais frias. Então, a imagem passa a algo mais triste. Já na segunda, né? Na segunda obra de arte, o autorretrato com flores, né? Foi de 1938, tem cores mais vivas, cores mais alegres. E aí, a obra de arte também vai estar mais alegre, né? Que tal a gente praticar? Trouxe aqui uma atividade que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês sobre linhas onduladas. Vamos ver como fazer? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Estela Mares. Estamos voltando aos vídeos do canal hoje e vamos fazer um desenho com linhas onduladas. Você vai precisar de uma folha de sulfite ou de caderno de desenho, um lápis de escrever e giz de cera ou lápis de cor. Você vai colocar o lápis no papel e vai fazer uma linha bem comprida. Vai subir, vai descer, vai pra direita, pra esquerda. Vai fazer uma linha bem grande, como se fosse um barbante bem grande. E vai começar a preencher os espacinhos que foram formados com as cores. As cores que você escolher. Eu escolhi primeiro o vermelho, que é uma das cores que eu mais gosto. Então, eu vou preencher vários espacinhos, um separado do outro, um longe do outro. E vou preenchendo com o vermelho, tá? Vai cuidando pra você não sair do contorno, do pedacinho, pra ficar bem caprichado, pra ficar bem bonito. E aí, você vai pegando outras cores e continua escolhendo outros pedacinhos. Repare que cada pedaço ficou de um tamanho, ficou de um formato diferente, tá bom? E assim você vai. Repare uma coisa, pessoal. Pessoal, nesse vídeo foi bem rapidinho, mas porque eu passei a imagem rápido pra não ficar muito comprido. Mas você vai fazer devagar, vai caprichar, você vai levar aí de meia hora, uma hora pra fazer, tá? Não tenha pressa. Então, é isso, pessoal. Estou terminando o meu desenho, olha como ele ficou super colorido, super alegre. Eu adorei o resultado. E como ele é abstrato, ele pode ser olhado de qualquer lado, né? Olha que lindo. Agora, eu vou dar umas dicas pra vocês, tá? Se vocês fizerem uma linha muito curta, vocês vão ter poucos espaços pra colorir. Vocês podem até fazer, mas vão ter poucos espaços. E se vocês fizerem uma linha muito longa, como essa que eu tô fazendo, vai ficar muito difícil, porque vai ter muitos espacinhos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse reinício do canal. Quem não conhecia, se inscreva, curta, dê o like. E aí, vocês gostaram? Espero que vocês façam aí essa obra de arte. Se fizerem, tirem fotos, poste nas redes sociais, marque a Seduc, a Seduc de Feira de Santana. Marque aí também a sua escola, certo? Pra que a gente veja, apreciar aí a sua arte. Lembrando que, quando a gente vai fazer um desenho de um objeto, a gente tem que lembrar aí dos elementos, né? Que a gente, dos elementos visuais que a gente vai utilizar, que é a linha, o ponto, a cor, a forma, certo? E, além disso, se vocês estiverem fazendo um desenho com base na observação, aí vocês têm que ficar ligados quanto ao ângulo, né? De que posição vocês estão fazendo esse desenho. E vocês podem fazer esse desenho utilizando, por exemplo, pra observar um rolinho de papel higiênico. Isso mesmo, aquele rolinho de plástico, ó. Vocês colocam ali no olho e foquem no objeto que vocês querem desenhar. E depois vocês podem estar fazendo aí o desenho a partir do que vocês veem, certo? De acordo com o ponto de vista, certo? Bom, gente, nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico. Realize atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidos às escolas de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra no nosso segundo momento daqui a pouquinho, certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto